Música Rapaziada, rapaziada é o seguinte, o vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho só para explicar para vocês, mostrar para vocês como tirar aquele alerta de viagem do aplicativo da Uber, quando você está com o aplicativo online e você recebe uma chamada tem aquele som que ele se torna um pouco alto, o alerta de chamada então como você tem controle do volume, muita gente não sabe como fazer isso muita gente não sabe como fazer isso, beleza? então assim, como controlar o volume do alerta de, ou até tirar o volume do alerta de viagem do aplicativo da Uber eu sou Jacivaldo, motorista Uber motorista de aplicativo, Uber de 99 Pop aqui em Rio do Sul, Santa Catarina, beleza? vamos lá então, vou diminuir a minha câmera aqui e vou mostrar para vocês no aplicativo deixar aqui no meio fica mais fácil vamos abrir aqui o aplicativo, você abre o seu aplicativo da Uber espera só um pouco até ele carregar bom gente, meu aplicativo está zerado porque eu só trabalho aos finais de semana eu uso a Uber em 99 como um complemento de renda eu tenho emprego em regime CLT então é desse jeito abrindo o aplicativo aqui, você vai em cima da sua foto de perfil aqui você vê em conta, em cima dessa engrenagem de conta da configuração rola para baixo e vem na última opção, aqui tem a catraquinha configurações do app, você clica ali clicando ali, você vai para cima na primeira opção desse menu configuração de aplicativo tem sons e voz você clica em cima de sons e voz e aqui ó, tem sons e voz e logo em seguida sons gerais aqui tem o volume de alerta de viagem, é aqui que nós precisamos mexer você vai clicar aqui e vai aparecer aí ó, volume máximo e a segunda opção que é controlar com o telefone com essa função ativada você tem, quando ele toca você pode, com o volume do seu celular você pode estar baixando, com o botão lateral né, de volume mais e menos você consegue estar baixando com essa configuração e mais abaixo também tem a navegação por voz, ó, volume da voz tem opção voz tem alto, baixo normal e normal, aí você escolhe como é que você quer que fique essa voz é a voz do seu navegador, do seu GPS da Uber tá, e aqui você pode estar desligando as opções aqui ó navegação por voz, você puxando a segunda opção o navegador vai ficar sem voz, não vai ficar falando vira direita, vira esquerda, tantos metros, rua tal entendeu, e essa segunda opção é a opção pra você ler as mensagens do usuário essa você não pode desativar então é isso aí rapaziada, vídeo bem rapidinho como prometido quero pedir pra você aí que se inscreva no canal compartilhe, deixe seu comentário aí, beleza então o vídeo de hoje era isso daí valeu, se inscreve no canal, compartilhe, curte lá, valeu deixe sua opinião lá, vídeo novo no canal canal começando agora, valeu, tchau, tchau e aí Obrigado.